Custa, Eflix É o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A reixada é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 ai É o tesouro, é amor Sua estrapa tá pegando fogo É o tesouro, é amor É o tesouro, é amor Sua estrapa tá pegando fogo É o tesouro, é amor É o tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A reixada é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 ai Você me dá muito calor A reixada é o incêndio e teu palo é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem custoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É o tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A reixada é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A reixada é o incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É o incêndio e teu palo é o extintor A reixada é o incêndio e teu palo é o extintor